Rapaziadinha do TikTok, esse é um rapaziadinha do YouTube, né? Inclusive, se quiser me seguir nas redes sociais, ó, os links estão todos aqui embaixo na descrição. Já me perdi, vou ter que fazer um próximo take pra começar o vídeo. Olá, já! Salve, salve, rapaziada! Beleza? Tudo certo? Seguinte, passando aqui no início do vídeo hoje pra dar um aviso que o conteúdo que está dentro desse vídeo foi um conteúdo que eu utilizei pra fazerem um trabalho de escola sobre racismo no esporte. Um trabalho muito bacana que eu fiz. Eu queria agradecer a minha escola por ter um espaço pra falar sobre isso, por ter um projeto de pesquisa específico só pra explicar melhor o tema que a gente quiser. Eu escolhi fazer racismo no esporte, até porque a gente sabe que é uma causa que estamos lutando por uma igualdade dentro da sociedade e trazendo pro mundo do esporte, que é o que a gente gosta. E o meu conteúdo no trabalho era justamente esse, explicar o que é racismo no esporte e trazer alguns casos, né? e históricos que aconteceram e a gente sabe que ainda acontece até hoje. Antes da gente começar, vou pedir pra você deixar o seu like. Você que é novo, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nada que vai sair aqui no Matando no Peito. Passando caminhão, tinha sempre que fazer um barulho e agora sim. Um abraço, valeu e aproveite o vídeo. Aproveita e se puder compartilhar, puder mostrar pra maior quantidade de pessoas possível, uma maior comunidade de pessoas, a gente pode provar que essa causa é maior. Beleza, rapaziada? Tamo juntão! Já entendemos o que é raça e racismo. Agora vamos trazer pro mundo do esporte? E trazendo pro mundo dos esportes, não é diferente. Temos grandes casos envolvendo grandes atletas e em competições de tamanho mundial. Como por exemplo, nas Olimpíadas de 1976, em Berlim, onde a Alemanha era comandada pelo nazismo, comandada por ditadura. Essas situações aí um pouco mais complicadas no ramo da política, comandadas por Hitler, que era simplesmente, você não pode usar esse palavreado aqui, né? Pra um trabalho de escola. Mas não era nem um pouco amigável e super preconceituoso. Hitler tentou aplicar um golpe pra cima do Comitê Olímpico Internacional, pra cima das outras delegações que participavam da Olimpíada e também dos atletas dessas delegações. Onde eram apenas pra vencer os alemães de pele branca. Os negros nem foram convocados pras suas seleções e os de pele branca sairiam como vencedores. Só que o maratonista Jess Owens acabou vencendo a corrida que era programada por um herói de Hitler vencer. Esse rapaz aqui, ó, o Jess Owens, foi quem acabou silenciando Hitler em pleno Estádio Olímpico de Berlim. Ele venceu a corrida, venceu o maratonista alemão e se sagrou campeão olímpico na frente do maior ditador da época. Um rapaz de pele negra. Jess Owens ficou super conhecida após bater de frente com Hitler. Inclusive ganhou filmes depois da sua morte. Tem biografia, livros. Jess Owens foi, assim, um ícone, podemos dizer. Foi um ícone que acabou se transformando na história viva. Algo que foi passado realmente. E um símbolo de combate contra o racismo no esporte. Um dos primeiros que se posicionou contra o racismo no esporte dentro da sua profissão e também fora dela. Causando impacto e reflexão para as pessoas. Ó, que privilégio ver o homem enterrando na minha frente. Vai, Lebron! Uou! Que privilégio ver ele enterrando na minha frente. Mas agora, sem brincadeira, estamos aqui para falar dos maiores ícones da história do basquete e na luta contra o racismo, principalmente nos Estados Unidos. Há alguns anos tivemos a morte de George Floyd, que foi assassinado, podemos dizer assim, por um policial que se debruçou com os joelhos em cima do pescoço de George Floyd, fazendo com que ele ficasse sufocado. E aí a NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, definiu que faria alguns protestos contra o racismo no país. Então, os diretores da Liga de Basquete Norte-Americana decidiram chamar os jogadores mais conhecidos e os negros, claro, para incentivarem todos a lutarem por essa causa. E Lebron James foi o mais escolhido entre eles, o mais famoso entre eles, por toda a sua história dentro do basquete, por ser um dos maiores jogadores de todos os tempos e por representar muito fora das quadras. Lebron James fez passeatas e caminhou junto com cidadãos americanos durante as ruas, durante protestos em homenagens a George Floyd. E o papai Lebron foi muito criticado pelos racistas, né, que infelizmente pensam dessa forma. Ele foi muito criticado ao apoiar as passeatas a favor de justiça por George Floyd. Foi justamente quando ele sofreu esses ataques, ele revelou também que já sofreu racismo em 2013, pensou abandonar a carreira, mas os fãs eram maiores que os racistas, por isso ele permaneceu na história. A lista Serena Williams afirmou também já ter sofrido racismo e também ser discriminada, ser assediada pelo fato de ser do gênero feminino, de ser uma mulher, simplesmente por causa disso. A gente sabe que hoje o mundo não tá fácil pras mulheres, pros negros e ainda mais quem tem essas duas características, infelizmente ainda sofrem bastante e buscam o mundo por igualdade. Quem então se encontra nesses gêneros ou nesse aspecto físico, também luta por igualdade, mas infelizmente o mundo ainda é habitado por pessoas maldosas e que só querem ver quem tá lá em cima sofrendo. Diz Serena Williams, que foi por muitos e muitos anos a top 1 no tênis feminino ao redor do mundo. Inclusive, não tantos anos atrás, Serena Williams foi mãe e até um certo tempo da gravidez, ela jogou tênis profissionalmente com a criança na barriga, pra mostrar sua força e como ela é empoderada. Depois ela teve que parar e dar à luz com segurança a seu filho. Agora chegando no esporte brasileiro. Agora chegando no esporte brasileiro e principalmente no futebol, onde mais acontecem os casos de racismo e o mais recente deles foi o caso do Meia do Londrina, o Celsinho, que estava simplesmente atuando na sua profissão e tinha feito um penteado novo pra aquela partida, contra o Brusque, fora de casa. E aí, dirigentes do Brusque estavam na arquibancada acompanhando o jogo, dispararam ofensas contra o Celsinho por conta da sua cor, por conta do seu cabelo. Só lembrando que o Brusque é patrocinado pelo véio da Havana, não queria dizer nada não. Ainda esse ano e no Campeonato Brasileiro da Série B, Celsinho sofreu outras acusações simplesmente por ser negro. Durante uma transmissão em rádio, uma rádio de Goiânia, junto com os seus funcionários, o narrador e o comentarista da partida falaram o que o Celsinho está fazendo em campo, o que aquele macumbeiro está fazendo ali, aquele cabelo de feijão, não é pra ele estar aqui. Simplesmente frases como essa foram disparadas. Ridículo. Ridículo. Pra mim, o caso que é o mais chocante. Durante uma partida do Campeonato Brasileiro de 2013, o goleiro Aranha, que defendia as cores do Santos Futebol Clube, ouviu diretamente da torcida do Grêmio xingamentos racistas e muitos torcedores imitando macacos. O goleiro, assim que percebeu a situação, começou a chorar muito dentro de campo e foi compartilhar essa situação com seus companheiros e com os juízes, que pediu para que o torcedor parasse de fazer isso. Mas, acabou não dando muito certo. Até porque essas pessoas que fazem isso não têm limites e precisam de punições severas pra aprenderem. E foi isso. O Grêmio ficou muitas e muitas partidas sem poder ter a presença do seu torcedor. E eu acho que isso ainda é pouco. não é basta só tirar os torcedores do estádio, porque quando voltarem vão continuar fazendo essas coisas. Ontem, por exemplo, aconteceu de novo na torcida do Grêmio. Então, esse caso do Aranha deixou sequelas e acontece até hoje. Se liga aí no vídeo da torcedora no Grêmio no exato momento em que ela dispara as ofensas contra o Aranha. Aranha, primeiro, o que aconteceu ali com a torcida do Grêmio? A outra vez que a gente veio jogar a Copa do Brasil, eu estava passando no telão uma campanha contra o racismo. Não é à toa. Não é à toa que eu estava passando uma campanha no telão contra o racismo. Aí eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé, é normal. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda estava, fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi para o câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando. Dói. Eu falei para ele, não é possível. Ele veio falar para mim que eu estava insultando a torcida. Quando me chamaram de negócio de preto, de macaco, essas coisas, eu virei para ele, sim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Tentamos contato com o ex-jogador e atualmente escritor. A Aranha também escreveu um livro falando sobre racismo e trabalha no Observatório Nacional da Discriminação no Futebol Brasileiro, que é uma campanha ótima que a CBF criou juntamente com o órgão responsável pelo racismo dentro do futebol. Tentamos contato com o goleiro Aranha, mas ele preferiu não responder e não tocar no assunto. Nós não conseguimos contato com o Aranha, nós conseguimos com o Xai, atualmente, no Botafogo. O meio de campo do Glorioso deu uma entrevista exclusiva para a gente, dizendo tudo sobre o racismo, se já sofreu, se já vivenciou, e muito mais. Se liga aí. Perguntamos ao Xai se ele já havia passado ou presenciado algum ato de racismo no futebol e como poderíamos ajudar para acabar com esse preconceito tanto no mundo futebolístico quanto no mundo esportivo. E ele respondeu que, infelizmente, sim, vivenciou atos racistas no esporte. Ele viu um ato racista vindo de um companheiro de equipe quando estavam perdendo uma partida no campeonato itaulandês quando o Xai atuava lá na Tailândia, aonde o seu companheiro de equipe xingou e ofendeu um jogador adversário em todos os idiomas que ele conhecia. Aquilo mexeu com o Xai de uma forma que não conseguia olhar mais para o seu companheiro e depois ele foi punido e demitido do clube. Xai também disse que já ouviu e já foi chamado de macaco por conta da cor da pele e que isso desfavorecia ele como um profissional. Ao fim da entrevista, Xai ainda foi muito simpático e desejou boa sorte ao nosso trabalho. Logo depois da entrevista, o atleta emplacou na sua carreira jogando pelo Botafogo de futebol e regatas, caiu nas graças da torcida, é um dos artilheiros do Botafogo na temporada e ganhou uma paródia de uma música bem conhecida vindo diretamente da torcida do Glorioso. Ah por favor mas tenha dó Neymar até que joga bem mas o Xayeni é melhor e o meu avô se gabou ontem com meu pai que viu Garrincha Maradona Pelegróis e tudo mais desculpa pai eu vi o Xayeni 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 Tchau, tchau.